Eu trabalho com trabalhos voluntários há algum tempo, por isso eu conheço uma parte de Lagoa Vermelha que eu acredito que a maioria das pessoas não conheça, essa questão da desigualdade. Bem, na verdade, eu conheço aquela parte mais obscura na nossa sociedade, que são crianças passando fome, as crianças muitas vezes são deixadas de lado. As pessoas deveriam também fazer esse tipo de trabalho para realmente se interar de tudo o que se passa na nossa sociedade. Eu posso falar com propriedade que conheço o que se passa lá no fundo dos bairros mais carentes da cidade. E em virtude desse conhecimento, surgiu essa vontade de poder colaborar se inscrevendo a conselheira tutelar, seria isso? Exatamente. Como você mencionou, foi aí que surgiu o meu desejo de realmente fazer algo pelas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Eu sou graduanda de Direito pela Universidade Passo Fundo. Eu tenho propriedade também para falar sobre o assunto porque eu conheço, né? A gente estuda na faculdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu sei como funciona, né? E conhecendo a realidade do nosso município, sentiu a necessidade de se envolver ainda mais. Então faz aí o teu chamamento para que elas votem você no dia 6 de outubro, o teu nome e o teu número. Então, pessoal, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Por expor as minhas propostas. E quero pedir a todos vocês que me deem esse voto de confiança. Que eu realmente conheço a realidade dos nossos bairros mais carentes. Eu sei o que eu preciso fazer, tenho conhecimento, sei o que é necessário. E garanto a vocês que vou fazer todo o trabalho que me for demandado e ir além. Pessoal, domingo, dia 6 de outubro, Luana 54. Muito obrigada.